Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robson, já sabe, já se gostar do vídeo, deixa aquele likezão no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre esse evento, esse mini-evento que tem 4 dias pra terminar onde vai estar ganhando aqui um catalisador Orokin, belezinha? Onde vai duplicar a capacidade de mods das suas armas. Seguinte, antes de mais nada, tá? Você recebeu uma mensagenzinha, aperta ESC aqui, você vai em comunicação e aqui em mensagens, tá? Temos aqui, ó, a nossa lota aqui, ó, ó, aqui ele te deu pra você um diagrama, tá? Fazer atenção, nesse diagrama ele pede pra você ter polímeros, galho, mas o mais importante ali hula criptográfica, onde farmar? Calma, eu vou te mostrar pra vocês aqui onde vai estar farmando isso aqui, tá? O evento tá bem aqui simples, você vem aqui, ó, em navegação, aqui em cima, tá? Então a gente tem aqui mais 4 dias, belezinha? Você vai ganhar 200 mil de crédito e um catalisador Orokin, beleza? Então vamos lá, o que que ela precisa fazer? Você vai ter que fazer na sua forja, tá? Bem aqui, vamos ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui em progresso, isso aqui, ó, tá vendo? Decodificador Razorback, tá? Vou reivindicar aqui, você tem que fazer 3 dele, mas o mais importante aqui, aonde farmar Hula Criptográfica, nossa, enrolei aqui, hein? Hula Criptográfica, agora foi certo, belezinha? Bom, ele usa 4, então você vai ter que farmar 4, 8, 12, ficou bem simplesinho aqui, ó, antes de mais nada também, você tem que vir aqui, ó, no seu arsenal, você vai colocar ele instalado aqui, ó, se você tem instalado ele aqui, você vai te instalar, aqui, ó, já instalei, tá vendo aqui, ó? Decodificador Razorback, você põe aqui no seu consumível, você tem que terminar na missãozinha dele, tá? Bom, o que você vai fazer? É uma missãozinha aqui, gente, bem simples, eu vou fazer aqui, ó, resultado da última missão, tá? Então aqui, na missão que eu vou te mostrar pra vocês, eu formei 9, lembrando que eu não tenho nem bônus, tá, gente? Não tem um bônus de recurso, né, o dobro de recurso, então se você tiver algum bônus, dá pra você pegar bastante, tá? É uma missãozinha de Ashwing, então você vai farmar aqui, que eu te recomendo aqui, você vir farmar aqui em Netuno, beleza? Netuno, não tem jeito, rapaz, você vai ter que liberar até Netuno. Essa missãozinha aqui, ó, Salacia, missãozinha de defesa móvel com a sua Ashwing, tá? E também eu vou aproveitar aqui, gente, como eu tô fazendo uma série de vídeos sobre o Baby... É Babyteno, mas de Eidolon, né? A gente tá... Vou indicar pra vocês fazerem uma Ashwing, Itzal, tá? Faz essa Itzal aqui. Essa Ashwing você encontra no dojo do seu clã. Se por acaso você não tiver do clã, tá? Então eu vou fazer um convite pra você a participar das nossas lives a partir das 18 horas na Twitch. Lá eu posso já adicionar o nosso clã lá e você vai ter acesso a construir essa Ashwing, que é muito boa. Principalmente pra poder construir, pra fazer trio, tá, gente? E esse modzinho aqui, ó, cai em Salacia também. Show? Então eu vou usar muita habilidade aqui, ó, terceira habilidade. Mas isso aí vai ficar pro vídeo do Eidolon de mais tarde, tá? Eu tô usando essa arma aqui, Imperator. Mas você pode estar usando outra arma também, tá, gente? E aqui eu coloquei, ó, tem mausoló, mas Imperator tem três. Mas pode ser, lá os bichinhos são fracos. Os bichinhos são fracos, você vai ter muita dor de cabeça, não, tá? Feito isso lá, ó, vamos lá fazer uma missãozinha rapidinha. Eu não vou com a Trinity. Vamos pegar um pessoal mais tanque? Vou pegar aqui um... Vamos pegar um... Vamos pegar um revelante? Pode ser, pode ser um revelante. Vamos pegar um revelante. De boa. Tá, tô aqui com a Cedo, o Cocô e a Esper. Quem quiser uma buildzinha topzinha, bem simplesinha. Do Revenante tá aqui uma buildzinha pra vocês. Passa bem rápido, tá? Uma buildzinha... Bônus. Revenante, Acedo, arma top, cara. Muito topzinha. Tá vendo aqui, ó, magnetismo puro. Tá? O Cocô, rapaz, pelo amor de Deus, Zé. Não nerfa essa arma, por favor. Você tá tão gostosa de jogar com essa arma aqui. Não nerfa. É porque assim, a DE é assim. Quando você tá muito contente com uma arma, ela vai e fala... Não, a gente não quer ser contente. A gente fica mais triste. Não nerfa, tá? E também tem a Esper aqui, ó. Quem quiser uma buildzinha aqui, tá? Então a gente tem aí uma buildzinha pra vocês aqui. Seguinte. Você foi lá e fez com a Swash Wing, certo? Você foi aqui, ó. Fez aqui Netuno. Fez Salacia. Não importa qual é o seu Warframe. Não importa mais a Swash Wing. Tá bem viduadinha aqui. Mas se você vai com o pessoal, vai ser fácil. Você farmou aqui, ó. Certo? Cadê os consumíveis? Tá? Farmou aqui a sua Lutra Criptográfica. Lutra Criptográfica. Tá? Você vai vir fazer aqui nessa Forja. Acho que demorou um minutinho. Deixa eu fazer aqui alguma... Alguma aqui. Acho que é um minutinho aqui, ó. Cadê... Aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tirei. Vamos lá. Razor Back, né? Raz... Com Z. Razor Back. Tá vendo aqui, ó. Custa 4. Olha lá. Custa 4. Certo. Virgula. Galho, tá, tal. Quanto tempo demora pra construir? Vai ser... É um minutinho. Então não vai adiantar com Platina, tá, gente? É um minuto. Tá? Você fez 3 lá. E vou mostrar aqui a missãozinha. Vou deixar o jogo público. Tá? Você vem aqui e clica aqui, ó. Certo? Você tem que fazer essa missão 3 vezes. Belezinha? Se eu não me engano... Ah, tá escrevendo. Você vai só pegar os painéis lá. Vai ser bem de boa. Tá? Você só acompanha aqui com a gente aqui. É bem simples. Faz 3 vezes lá. Ah! Tem... Se eu não me engano... Não sei se tem parte de armas. Algumas coisas que dropa também nessa missãozinha aqui. Vale a pena. Por exemplo, você precisa de um mod. Porque na minha conta aqui vai ser a zero. Eu não consigo trocar mod com ninguém. Então eu tenho que farmar. Nós já chegamos aqui. Já chegamos na missão pronta. Tá? Você vai fazer aqui, ó. Tá vendo que tem um painelzinho aqui, ó? Você vem aqui nesse painel. Tá? Você vai chamar o quê, ó? Aperta o x aqui, ó. Y. Você vai... Vai decortificar essa bursa. A bursa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Certo? Mata ela. Atira nela aqui, ó. E aperta o y. Tá? Você come no negócio aqui mesmo? Bursa! Tá? E ela vai atacar o inimigo lá. Bugou? Ah, vai bugar. Agora vai vir. Pular o fiozinho. Tá? E você vai fazer isso aqui. Vai no painelzinho aqui. Tá? Aciona. Aperta o y aqui, mais fácil. Mata a bursa aqui embaixo. Aperta o y de novo nela. Vai ver. Vai vir. Ela vai atacar no bicho, tá? Eu não vou ser, tá? Não adianta você atacar no inimigo, gente, tá? Quem ataca aqui vai ser a nossa bursa. Tá? Aqui puxa mais uma. Aperta o y. Mais fácil. Dá um tiro no bicho ali, ó. Pronto. Vai aperta o y também aí. Vai. Aperta isso aí. Eu uso o teno pra ir rapidinho, ó. Pau. Tá? Vem cá, com o teno. Aperta de novo aqui. Não tira na bichinha lá embaixo. Cadê? Saiu. Olha lá. Ligou. Dá pra fazer sozinhos aqui, tá, gente? Aperta o y e vai. Tá? De novo lá, bota. Pegar no painel. Pau. Puxa aqui mais uma. Não puxa muito não, senão ele mata outro, tá? Vem lá. Mata os inimigos também, ó. Só pra me descargar aqui, ó. Tem um carinha aqui, provavelmente. Equipe de perto do y. É bem simples, tá vendo? A missãozinha é bem sossegada. Vem cá. Pega o bichinho ali. Mata os inimigos aí em volta, gente. Vão aparecer aqui, ó. Pra eles não atrapalhar. De novo aqui, ó. Pega tudo aqui, ó. Tá quase acabando. Já quase morrendo. Tá não. Prontinho. Morreu aqui, ó. Morreu. Tá? Faz isso três vezes. É bem de boa fazer. Não sei se é algum mod. Nada. Foi ainda só. Vou fazer essa ação. Não sei se foi de boa. Nada aplicado. Tá? Você vai lá. Usa o decotificador automático, tá? Aí você aperta o y. Fica mais fácil pra você. Aí faz três vezes a missãozinha. Você ganha o seu catalisador aí. Que é 20 platininha, né? E eu acho que troco mais algumas coisinhas aqui, gente. Acabou um minutinho aqui. Tá? E é bem simples, ó. Acabou a missãozinha. Então, a gente foi rápido essa equipe aqui, ó. Tá? E... Ah, vem a parte da Gorgon. Ah, rapaz. Gorgon Quimérica. Então, se você quiser montar a sua Gorgon Quimérica. E aqui você vai pegar as suas partes. Pô, gente. Bem simplesinho. É só aproveitar aí e pegar o seu... Depois de três... Três vezes você vai pegar o seu catalisador roquinho. Deixa eu lá aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Um vídeo curto. É bem simplesinho. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.